Sério mano, entrapá Começa DJ Skytex em Alça Trobe Tra sangro, mano, tra gold Nigga Tu dias parbo-sang Pa botim de um bo saco, mano Tra gold, tra money sua Tra black sua Essay no Santiano Ta riba de sua Tenco que O papi aqui nan que Pero a mi nota brinca Nos Antiano Nos Antiano Nang mita Mi mesta bini Fui corso rumang Tin Antiano Forquer Essay misa rumang Pero bom po culpatur Antiano Nos ta rumang Nos tem consegui Lucha untu sua Bring el lugar Bring el mundo sua DJ Skytex Queda pape a palabra nan verdad Bomesa el que dach di mi vida sua Ha Rumang Vida un botim Bomesa Si ma boende nan Si ma boende nan No rechaza No discrimina Bomesa Iende O piende ta discrimina Nos caba sua Por ejemplo Por ejemplo Nos Hulandes Nang sua Mas nacion Mi po explica sua Mi ta explica opi Pa min reda sua Naga Naga Viva bo live O pi duche Asi bobez Pida un botim Bomesa Sempre mi a que da explica Cosi na verda truman Ah DJ Skytex costan No bo no bo sua Trabo gold Trabo sang Sparbo sang Pa botim sua Pa soba Ora bonotim Iende ta passa Ibanaman Sei sabi rumang Rumang Mi sang ta dimieta Minta duna Yung muwe Yung oamber sua Muwe ku oamber Tin ku baiso Da nang es sua Pa nang aya nang Mesun sang rumang Mi sang ku mitra Pa mi criatura ta Pa mi criatura Ku mi estima sua Mi criatura nang Nada O parte sang Maneira Senna classe O piombo Pendeu a walk Da parte sang Maneira Senna classe Ai E co sei ta levo Foi camina sua Pa pa clossa E pa escuta E manan Ta na parte Cospa muer rumang Rumang muer Mestre Gustavo Manibota Ba xi Of De miseria sua Eseita amor Amor Realidad Rumang muer no mes te gustavo pa mon material Muer Tincu bringa sua Muer no tincu mes te estimabu pa bo caro sua Bo auto sua Pabumis rumang Bo corazon E co sei ta tel Benesua Bo ta dun na amor Paburisi bibek Bo mesa DJ Skytix Queda rap Queda trap Queda trap Turep Palabra nang Bo mesa E letra nang Bo mesa Bo mesa Mi ta biba El keda Dimi Bida sua Sedum bela Si no amita taas Dung orasyon Gleik rumang Rabi anang Bo mesa Salud ke pakira show Overall Chill Rumang